A primeira imagem vem do basquete universitário americano. Os leões de Arkansas inovaram na solidariedade. Após a primeira sexta do jogo, os torcedores arremessaram milhares de bichos de pelúcia em quadra. A iniciativa vai levar um Natal mais feliz às crianças carentes do país. Na imagem 2, após 15 anos de parceria, o Fluminense perdeu esta semana o seu principal patrocinador. O rompimento da parceria preocupou o torcedor do clube carioca e despertou a criatividade dos adversários, que não perderam a chance de brincar com a situação. E a imagem 3 é do eterno camisa 10 do futebol mundial. Depois de ficar duas semanas internado, o rei Pelé mostrou bom humor ao sair do hospital e até se colocou à disposição para jogar as Olimpíadas em 2016.